De manhã cedo já era grande a concentração de fiéis em frente à Igreja do Rosário no centro de Porto Alegre. Depois da missa, a imagem da santa deixa o templo e segue em procissão até a Igreja dos Navegantes. O governador José Ivo Sartori, que participou da caminhada, falou sobre a festa religiosa. Bem, todo mundo conhece a história de Nossa Senhora dos Navegantes, que na verdade ela vem desde o descobrimento do Brasil com os portugueses, mas a capital, Porto Alegre e a região metropolitana especialmente, tem uma ascendência muito forte de espiritualidade, de convivência religiosa, de participação ativa. E quando você vê numa procissão ou numa caminhada dessa natureza, tem seja a dizer que há uma manifestação muito forte, em primeiro lugar, de uma população que quer viver melhor, que tem esperança de uma vida melhor, de uma sociedade mais justa, mais humana, em que o respeito esteja presente na vida das pessoas. Portando flores, velas e imagens, os fiéis homenageiam a santa no percurso de 4 quilômetros. Faz sete anos que Dona Simone acompanha o trajeto. Eu não consegui engravidar dela, aí eu fiz a promessa da minha santinha e eu consegui. E agora está aqui pagando a promessa? Durante sete anos, esse ano é o último ano, mas a gente vai vir todos os anos. Dona Renzine veio de longe, Mariana Pimentel. Ela teve um AVC e ficou meses sem caminhar. Não estou caminhando. Paralisei as pernas, ainda não tenho muito tato nos pés. O ponto alto da procissão acontece na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, onde a santa é saudada por milhares de fiéis. A festa religiosa encerra com uma missa campal, rezada pelo representante do Papa Francisco no país, Núncio Dom Giovanni Daniello. É a primeira vez que uma autoridade do Vaticano participa da procissão. Os seus discípulos disseram, tomem todos e comem. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.